Estamos de volta com o programa da comunidade, são 11 horas e 22 minutos, alô dona Aurora. Não perca a hora! Eu adoro isso que tu fala, viu? Vamos trazer informações de Parintins? Vamos, vamos, amiga. Olha só, os dois homens acusados de matar o ex-vereador Everaldo Batista foram transferidos na tarde de ontem para o presídio lá de Parintins. E a gente vai trazer esse destaque aqui porque parece que a linha de investigação mudou. E tem outro assunto também, né, Emerson? Temporal, né? Isso. E ainda a Temporal volta a destruir a feira do produtor, né? Na tarde de ontem, né? Foi, foi na tarde de ontem. Temporal que, né? E não é a primeira vez que isso acontece, não. Só para você que tem uma ideia aí, o Tadeu já trouxe uma destruição horrorosa lá. A feira perdeu o telhado todo e é destaque que a gente vai trazer para você. Um vendaval extremamente forte que aconteceu lá na ilha. Tadeu de Souza traz as informações aqui na tela para a gente. Tadeu! Alô, Márcio. Alô, Emerson. Alô, amigos do programa da Comunidade. Nosso destaque é a transferência de três pessoas para a unidade prisional. Os dois acusados de envolvimento na morte do ex-presidente da Câmara Municipal de Parintins. Esse aqui é o Marcos Azevedo. O Marcos Azevedo tem 23 anos. Ele era quem dirigia a moto. Esse outro aqui é o Rick Almeida Mota, 18 anos. E esse aqui é também o Marcos. Mas ele, esse aqui, o terceiro, foi violência doméstica. Ele espancou violentamente a sua companheira. Na tela do agora. Foram transferidos na tarde de ontem para a unidade prisional de Parintins, Rick Almeida Costa, 18 anos, que confessou ter morto o ex-presidente da Câmara Municipal de Parintins, Everaldo Batista. O comparsa que dirigia a moto na hora do crime, Marcos Azevedo Andrade, 23 anos, e Marcos Jorge de Souza de Oliveira, 33 anos, acusado de violência doméstica. Ele espancou violentamente a sua companheira. Os três vão ficar à disposição da justiça na unidade prisional de Parintins. O outro destaque é com relação à feira do produtor. Os feirantes, coloca na tela, diretor, a feira está na Praça dos Bois. Ocupou uma quadra da Praça dos Bois. Ou seja, as pessoas que praticavam esporte aqui não praticam mais. E ontem o temporal voltou a destruir, voltou a criar problemas sérios para os feirantes. Na tela do agora. Feirantes que trabalham na feira do produtor estão reclamando das condições de trabalho neste período do inverno. No ano passado, um forte temporal destruiu parte da feira. A Secretaria de Produção Rural do município teria acionado a Agência de Desenvolvimento Sustentável, ADS, que é a principal gestora da feira. Mas o problema continua. A única providência tomada foi por parte do município, que cedeu duas pequenas tendas para atender os produtores. Ontem, novamente, o forte temporal voltou a atingir as instalações da feira, que ficou nesse estado. Homens da Secretaria de Produção do município estiveram no local para reparar os danos na estrutura. Mas os feirantes aguardam por providências maiores por parte da ADS. Último destaque, Márcia e Emerson, é com relação à exoneração do Major Juan Pablo Morrila. Ele foi exonerado na noite de ontem. A informação extraoficial que nós obtivemos é de que quem vai assumir no comando, no lugar dele, é o Tenente Bruno Batista. do estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigada, Tadeu de Souza. Três informações que a gente traz lá da ilha e três informações que mudam completamente o direcionamento da ilha. Primeira coisa, primeira informação, a situação dos dois lá que assassinaram o ex-vereador Everaldo Batista. Quando os dois entraram e mataram, atiraram contra ele, a esposa chegou a comentar que um deles disse você é ladrão, você rouba mesmo. Ou seja, isso aí, mais uma conversa que eu tive com o Tadeu de Souza ainda ontem, quando a gente estava trazendo essas notícias, nos leva a crer que realmente pode ter sido uma maquiagem essa questão do latrocínio. Eles podem ter atirado nele, mas tem outras histórias aí que a polícia segue investigando para poder tentar identificar quais foram as reais circunstâncias desse crime. Viu, Emerson? Porque a gente não pode deixar passar, não. Porque, segundo informações, tinha algumas coisas no celular do Everaldo que a polícia já está investigando para poder saber o que está acontecendo. O outro caso é a questão da feira. Da feira, né? Que no ano passado, não é isso? Já é a segunda vez que a feira... Se bem que são tendas, né? Eu acho que uma construção, né? Seria a solução. Mais fixa, né? De concreto, com telhadinho. Porque tendas, você sabe, dá o vendaval, dá a chuva e acontece isso aí. Então, vai erguer a tenda de novo, vai acontecer a mesma coisa. E eu não sou profeta de maldição, não, viu? Não sou mensageiro da má notícia, não. Mas qualquer pessoa percebe essa questão, né? Que é frágil. E a gente está num período climático muito forte. A gente está pegando o período aí que esse evento climático que a gente está trazendo. Já trouxemos com relação à cheia. E, óbvio, que afeta o clima de todo o Amazonas. Não é só aqui da capital, não. Todo o Amazonas sofre com muito vendaval, com muito frio, com muita chuva. E o Parintis também já está resgatando aí, pagando um pouco desse preço, dessa alteração climática. E a gente também trouxe a mudança, né, lá do Major, que também pode ser um indício de preocupação da Secretaria de Segurança Pública com a segurança lá da ilha. O Tadeu de Souza trouxe em 2017 muitas denúncias com relação a justiceiros, a crimes que estão acontecendo na ilha. E, de repente, isso aí pode ter alguma influência com relação a essa questão da segurança lá de Parintis. Olha que bacana, né? Márcia, é o seguinte, nós vamos falar também do Enem Pinheiro, né, mudando um pouco de assunto. É, vamos falar de coisa boa agora. Vamos falar de coisa boa, né? Vai rolar uma festa, né, na Praça 14, na Zona Sul de Manaus, né? E o Enem Pinheiro vai estar aqui, está chegando, né? Vai, vai lançar, vai lançar esse final de semana. Isso, ele vai chegar para conversar com a gente, não é isso, Nilson? A gente está aguardando ainda ele vir, ele já está aí, ainda não. Vai chegar, né? Daqui a pouco a gente vai trazer, mas a gente já vai antecipando. Para você que vai ter uma festa lá na Praça 14, na Zona Sul, que é o lançamento do DVD do Enem Pinheiro, que já esteve aqui, inclusive, falando com a gente, apresentando aqui no nosso programa da comunidade. E a gente vai trazer para você aí, que está do outro lado. Agora, olha só, o que a gente vai trazer agora aqui é o que vai ter também lá na Praça 14, na Zona Sul, que vai ter a união das torcidas na quadra da Escola de Samba Vitória Reggio. Eu ia conversar sobre esse assunto com o Jean, mas a gente dá uma reforçada, tá? Vai ter a apresentação das rainhas da torcida do Carnaval. E também vai rolar um super concurso de design de fitas. Aí eu viro para a Nilza, né, aqui na redação, eu digo, Nilza, que concurso é esse? Como é esse concurso? Aí a Nilza vira para mim e fala, aí a Nilza vira para mim e fala assim, ah, aquelas fitas das meninas, né, que se maqueiam e tal, o corpo e tudo. Ah, coisa bonita isso aí, viu? É bonito. E aí o que não vai faltar é samba, viu, minha gente? Então agenda aí, olha aí, ó, você está acompanhando as imagens aí, ó. Então você agenda aí, porque vai ser na quadra da Vitória Reggio, às 21 horas, é isso? 21 horas os ingressos estão custando apenas R$ 5,00. Outras informações, você entra em contato pelo telefone 992-37-3675. 992-37-3675. Menina, essa menina parece a Manu, é a Manu? Não é não, né? É outra gata morena também. 11 horas e 30 minutos, o que é que a gente tem hoje no nosso Agora Tô Chico e Vem Pra Cajam? Não é não? É. Já entrei agora ao vivo, né? Entra, entra, meu filho, entra. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Gente, hoje nós estamos trazendo bastante novidade relacionado ao carnaval. Nós vamos ter aqui a rainha do carnaval atual, que é a Mayli Menezes, está lindíssima, está ali atrás. Não é mais bonita do que eu, mas ela realmente é bonita. Quando eu vi ela, ela tá dizendo, mano, hoje você se inspirou. Só não pode ter alguém mais bonita passando pela frente que já fica tão grande. Até a maquiagem, mano, dessa mulher tá uma maquiagem esplêndida. Falei assim, Luan, pelo amor de Deus, faz uma maquiagem assim, bem assim, aquela maquiagem espetaculosa, porque o Jean vai pegar no meu pé hoje. E tá aprovado. É, Luan, que é uma pessoa maravilhosa, além de fazer maquiagem linda, também tira cada foto, Luan. Bate 10. Arrasa. Tá. Arrasou, bicha. Nós vamos chamar aqui o Álvaro Grimm, que ele é o responsável pelo concurso que vai ter na dança de cigano, que é a escolha da rainha gay em 2018. É isso mesmo, agora no sábado, dia 27, vamos escolher a nossa rainha gay, tá? O concurso já faz há bastante tempo na escola, né? Eu sou a atual musa gay da escola, mas não deu tempo pra vir arrumada que tava trabalhando. Mas eu gostei foi dessa trança. Luan que fez. Olha só, Luan arrasou na trança. Luan, hoje o que tu falou hoje, Luan? Ele tá inspirado. Ele namorou essa noite. Ele namorou pra ele tá desse jeito. Luan arrasou na trança, mas vamos voltar ao assunto. Sim, vamos. Dia 27, né? Nossa rainha gay, nossa escolha. Vai ser na quadra da lança de cigano na Cachoeirinha, na Rua Borba. O ingresso custa apenas 5 reais, tá? Mesa vai ser liberada, a pessoa entrou, pagou o ingresso, pode sentar na mesa. Vamos ter várias atrações, um grupo de pagode e também show de transformismo, né? Duas melhores de monástica. Vai ser a Rondara de Power, Daniela de Castro e a Peppa Joelma. Eu adoro esses shows de transformistas. Você tá convidada, Márcia. Lógico. Gente, eu acho lindo, porque pense numa macharada que fica mais bonita do que a mulher, cara. É, gente, olha aí. Essas são as imagens do ano passado, do nosso concurso. Fora que a bunda não tem celulite, né? Aquelas coisas que a gente tem, tá? Mas tem tudo um truquezinho, né? O carnaval tem um truque, amiga. Que dá pra esconder cada coisa. É cada menino bonito que eu vou te falar, viu? Ano passado foi um só de concurso, né? Foi um concurso maravilhoso. É um concurso que já se tornou tradicional. Tradicional. É um concurso de sucesso todos os anos. Esse ano não vai ser diferente. E a rainha que ganhar esse ano vai disputar o título máximo, que é de rainha do carnaval de Manaus. Que show! Que vai ser dia 2 de fevereiro. Aí as nossas candidatas já estão aí preparadas, já estão na ansiedade pro concurso do sábado. Então vai ser uma noite de muito glamour. O público que quiser comprar vai poder adquirir lá na hora, hein? Pode comprar na hora. O ingresso pode ser comprado na hora. Olha, se é uma coisa que vocês podem esperar quando a gente fala de rainha aqui... Eu quero até, Márcia, eu quero até aproveitar aqui, ó. As imagens já estão passando. Eu quero mandar um beijo, um grande beijo pra Andréa Brasil. Que domingo agora teve a banda da Andréa Brasil e foi um sucesso. Márcia, não teve uma briga. Foi muito bem organizado. Quero mandar um grande beijo aqui pro David Reis, pra Andréa. Foi um sucesso, gente. E olha que pra mim sair de casa, pra mim, pra uma banda, que eu sou muito recatado, entendeu? Mas pra mim sair... Pelo recatado e do ar. Do ar. E realmente eu gostei muito, amei a receptividade. Todos me receberam super bem. Quero mandar um grande beijo, um grande abraço. Cita aí as imagens, ó. Um beijo. Tudo de bom. Um beijo pra Andréa. Isso aí é o show da Pepa Joelma. Que é uma couve que imita a Joelma Mendes. Olha, lotada. Lotada, Márcia. Mas você também é um sucesso. Polícia é de 6 horas da tarde até as 23 horas, lotado. Polícia super bem organizado. Não teve uma briga. Muito obrigada mesmo. Não, e a polícia viu que tem alguma coisa errada, ela já chega lá e já diz, olha, parou, porque o que importa é a segurança, né? Verdade. Então se foi até o final mesmo, é porque realmente tava tudo bem. O que eu ia dizer, quando o Josiu mandou o beijo dele, é que se vocês podem esperar uma coisa com transformista, com rainha gay, com desfile gay, com tudo isso, é glamour. É uma coisa que tem glamour mesmo, tem brilho, tem beleza, tem cor. É, elas se preparam, né? Com fantasias lindas, com vestidos lindos. É carnaval, é alegria. Um bom cabelo, uma boa maquiagem, elas são sempre impecáveis nisso, né? Elas se preparam o ano todo pra essa grande festa, né? Então vai ser uma noite de muito glamour e de sucesso, com certeza. Obrigada, Álvaro. E você tá convidada pra participar com a gente. Ah, é dia 2? Agora não, vai ser dia 27 de sábado agora. Sábado agora, Márcia. Lá na borda. Pode ir lá com você, você. Tá bom. Passando as nossas juradas. Obrigada, Álvaro. Obrigado, eu, meu amor. O Jean fica aqui, porque o Jean vai já voltar com o nosso quadro agora, Tô Chique, né? Daqui a pouco a rainha do carnaval também vai entrar. Ela não é mais bonita do que eu, mas ela é bonitinha. E daqui a pouco a gente volta. Mentira, ela é linda. Obrigado, meus amores. Bom dia pra vocês. Bem, a gente vai pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Fica ligadinho.